Eu voto o Leonardo porque eu conheço o Leonardo desde garotinho, lá em Santo Antônio Botal, onde nós nascemos. E nesse tempo que eu convivo com o Leonardo Monteiro, eu só vi coisas sérias desse rapaz. Um homem honesto, um homem digno, um homem que vai longe da política. Você sabe por quê? Pela honestidade que esse homem tem. Se ele falar com você é uma coisa, você pode acreditar. 1363, vem aí!